Bem gente, olá, boa noite a vocês, esse vídeo está acabando a noite, de hoje, de quinta-feira, e é sobre a casa Kessanga, 1986, Sainte-Kate, na França. Nessa casa, ela teve muitas mortes, teve muitas mortes nessa casa lá, e as mortes, inclusive, dessa casa de soldados nazistas, mas o intrigante da história, um casal que ficou morar lá nessa casa, que aconteceu essas mortes, tudinho, lá na França, não sabia desse ocorrido, dessas mortes desse soldado nazista, de cinquenta soldados nazistas. E nisso, o que ficou morar lá nessa casa, se mudou, pensou que tudo ia ser normal, mudinho direitinho, vou até passar até um detalhe aqui, né? Vou dar, né? Sou do casal que ficou morar lá, sadinho na França, só passando até detalhe aqui. Bem, já passado o detalhe, um casal que ficou morar lá, né? Mas era uma casa que eles pareciam que era uma casa normal, como qualquer outra, entendeu? Como essa que eu estou gravando o meu vídeo, mas não era o que aconteceu. Durante um mês, aconteceu que começaram a vir batidas, entendeu? Baternas, portas, tudo assim. E isso que assustou o casal, porque quando eles foram morar lá, a casa parecia normal, mas depois de um mês, virou um terror. E nisso, o casal ficou intrigado em saber o porquê, né? Porque contávamos as batidas, teve isso. E chegaram até a chamar de um padre, para poder ir na casa lá, morar a casa, vender a casa com a abertura, né? O pai daí usa, para ver o que tinha na casa, o que causava barulhos, sonhos, coisas, entendeu? E nisso, o pai descobriu que foi a existência de demônios que tinha na casa, entendeu? A casa estava totalmente pesada, entendeu? A existência de demônios, e isso que causava batido mais de demônios, mas a causa da morte, realmente, é de soldados nazistas, que morreram há 50 soldados nazistas, que fizeram até uma perícia em um local, né? Eu estou passando até a perícia aqui, o soldado nazista, que morreu lá, por aí, nessa segunda guerra mundial. E a morte dele, influenciaram esse acontecimento na casa, e dizia, né? Dizia, fala aqui, dizia, né? Porque essa casa, devido à morte de 50 soldados nazistas, era uma casa que sangrava, sangrava sangue mesmo, sangue humano. Vocês viram, sangue humano, sangue humano, entendeu? Então, marcava o mesmo, isso acaba com esse acontecimento. Já pensou, você ir pra uma casa morar, uma casa com esse acontecimento? Eu mesmo teria coragem de morar lá, entendeu? Podia até gravar. E uma que corre de vida, que o diabo tem que ter a proteção. Mas isso é uma história. A gente está passando até as fotos que você viram essa casa, tipo, Essa casa, é a casa que sangra. Mas por outra casa, eu construí nesse local lá. Na casa que sangra, Amazon, sangue. A gente ficou conseguindo outra casa lá, eu vou botar uma foto pra vocês verem. Bem, já passada a foto, vocês já entenderam um pouco da história dessa casa, né? Já deu pra entender que o clima dessa casa não é levinho, é pesado e muito pesado, tá? Mesmo se fosse gravar lá, se a casa estivesse, se fosse pouco, se a casa estivesse lá, originalmente, Ela mesmo, mas com outra casa agora, seria muito pesado pra gravar mesmo, entendeu? Eu não ficaria gravar sem aquilo. Como eu não tenho aquilo, eu ia gravar num local desse. Mesmo se tivesse essa casa no final. Mesmo que eu fosse sozinho, ia correr risco, entendeu? Porque é um lugar muito pra cá, muito pesado. Não é aconselhado e sozinho. Sim, tem uma equipe. Se você gostar, vou deixar passando um vídeo aqui pra vocês um detalhe também. E a casa, se eu comparei aqui, já pode ter algum respeito, mas vou estar passando aqui no vídeo as fotos pra vocês. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo de terror, se inscrevam no canal e deixem o like, tá? Eu vou estar aprimorando mais ainda os conteúdos de terror entre vocês. Mas tá passando aqui mais um detalhe, pela chefe, pra vocês verem, da casa. Comprei o negócio de demônio, com o padre, com o estatuto, tá passando aqui esse detalhe. Vocês vão ver aí, é legal, a história é verdadeira. Tem até gente que já percebeu um pouco sobre essa casa. Mas como eu não, depois de todos os fatos dela mesmo. Real, ela tá passando aqui. E mais duas fotos da casa do meu filho, também. Mas não é a casa do meu filho, não. A casa do meu filho, tá lá pra gente. A história é muito pesada. E como eu falei. O que é soldado na vida? Precisa a morte de soldado na vida. Foi por esse bebê do sangue humano mesmo, entendeu? Muita coisa, muito pesada mesmo. Mais uma casa que só foi de dado com o fim, ou continuou a terror, não sei. Eles construíram outra casa lá. Não tem nada atualmente. O que é esse que eu tô passando com vocês. A casa de sangue, a coisa que já aconteceu já há um tempo. Não é recente, entendeu? Por isso que é a história real. Porque já tem um tempo que aconteceu esse fato lá. E eu, que investiguei. Então, trazendo a gente com vocês, tá bom? Se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Deixe o like. E comente bastante no vídeo aí. Se você que é novo aí. Igual de game ou vídeo. Então, se inscreva, tá bom? Vai ajudar. Vão chegar em 270 inscritos. Meus 300 também, tá bom? Se inscreva que Deus não tá abençoando. Entendeu? Independente da sua religião ou não. Gostar desse conteúdo. Não deixe de se inscrever e comentar. Tá bom? Vamos lá. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.